Música 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 Fala ai galera, beleza? Então aqui é o Liverry Cup 5 Mais um vídeo para vocês que mãesまで com o Dark Souls Dessa vez a gente vai estar votando lá para o Asilo Neste episódio O que é o diabo está acontecendo com você? Eu não posso observar uma perda à minha mulher. Ou seja, eu estou tratando de vermelha. Parabéns pra mim. Perdi uma manidade. O que é isso? Ah não, mano, eles tão combando, eles tão combando, vai se foder. Eu não tenho com o que combar, mano. Eita, peraí. Beleza, já tamo aqui com esse... Acabando a rota genocida com esses carinha aqui, né? Beleza, se que bubona, também dá um backstop nele. Aproveita que ele bubona. Beleza. Eita, peraí. Ok. Vem mais umas alminhas. Daí eu vou ver alguém que vai montar essa piranha aqui. Essa aqui é tipo a líder deles, uma parada assim. Beleza. No caso do pai dela ali que ela falou, é tipo, é o padrezinho lá, tá? Beleza. Vamos aproveitar que já o pai não vem ali do mandor de pirou, quando a mandor de pirou. O problema é que tem que ficar dando com 4 mil almas, é que eu não curto ficar dando com 4 mil almas. Vou levar pra aqui. Beleza. Vamos ver. Como é que tá o meu mandor de pirou mais 5. Beleza. Pra quem não sabe, isso daí serve pra combar melhor com inteligência, tá? Apesar do meu carinha não sendo entendendo com inteligência, tem ideias só. Se não é inteligência, né? É inteligência. É inteligência, exatamente. Deixa eu ver que no caso ela tá combando... Quando ela vai combando D ainda, no caso, quando chega no máximo, ela comba B. Beleza. B de beleza. Vamos ver aqui. Eita, pera aí. Beleza. Então, indo. No caso, teria que pegar uma chave que tá ali em cima, naquele corpo ali. Eu já peguei, não lembro quando que eu peguei. Não sei se eu gravei ou pegando. Mas eu já peguei. Daí você vem aqui nesse... Nesse ninho. Daí você dá um curvilé que é bom. Espera um pouco. E vai vir um passarinho aqui, ó. Eu vou esperar. Às vezes buga, às vezes não. Mas vamos esperar pra... Ter esse porinho aparecendo e nos levar, né? Beleza. Agora é só ir. Beleza. Porém, porém, apareceu. No caso, que eu não vou me transformar em... Um humano que, tipo, aqui não tem como sumar ninguém, né? Beleza. Vamos lá. Então, vou botar aqui pra cima. Ok. Peraí. Peraí. Esses ainda acho que eles são... Esses são os bostins. Esses são, mas eu sei que eles dão dano pra caralho. Esses aqui da volta das vezes, eles dão dano pra caralho, mano. E eu sou no caralho, velho. Ah, não. Ó, o que que eu falei? Eu falei que eles dão dano pra caralho, mas foi passinho, mano. Se eles é essa espécie, mano. Olha aí, olha aí, mano. Agora eu vou ter que esperar pra caralho. Não, não. Vou dar uma pausa aqui até eu voltar lá. Beleza, galera. Voltei aqui. Vamos lá. No caso, só antes de ir lá pra área do boss eu quero mostrar uma coisinha bem interessante que muita gente não sabe. Ou então já viu e não conhece. Que é essa coisinha aqui. Quando você volta, você acha que tem essa coisinha. Você, você. Give me warm, give me soft. Tá. É, basicamente aqui tem um esquemezinho que assim, se você dropar certos itens aqui, ela pode te dar outros itens, tá ligado? São itens específicos. Mas, no caso aqui, por sorte, essa, sabe porém que ela, 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 ela aceita como troca, né? Daí você faz assim, você dropa aqui. Aí você pega, dá kit game, dá ok. Dá pre-start, dá load. Beleza. E daí quando você voltar, ele vai falar a mesma coisa e vai ter aqui um novo enter. No caso aqui, trocou pro twine and titanite. Vamos ver um outro enter aqui. Tem aqui o purple, se não me engano ele também dá. Se ele não dá, ele fala, tipo, que não quer. Beleza, dá também. Provavelmente vai ser outro twine and titanite. Vamos ver aqui, aqui. Ó, ele vai falar de novo, beleza. Vai ser outro, exatamente. E aí no caso aqui, ele também dá essa porrinha aqui também. Essa porrinha aqui também dá. Como a gente não vai usar muito agora, né? Vamos dar kit game, ok. E agora ainda, se não me engano, ele troca pro humanidade também, se não me engano. Se ele não troca, ele avisa, tipo, ele fala. Ele fala, não, não, isso não, tá ligado? Vamos lá. Beleza? Tá, bolo, 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 bolo. Dá, twine, dois twine and titanite. Beleza. Vamos lá. Vamos ver que esse humanidade ele pega também. Drop, um. Beleza, ele pega humanidade. Vamos dar kit game, ok. Load. Não, não, ah, eu entrei no save errado, que merda. Pera aí, rapidão. Na moral, papo rápido. Entrei no puta do save errado. Vá se fuder. Entrei aqui no save que eu tô no game com os dois. Vá tomar no cookie. Merda é essa. Vá se fuder. Tá, agora voltando o que eu tô falando. Beleza, vamos ver o que ele dá de intervalo da humanidade. Um anel do sacrifício. E se eu não me engano, se dá uma humanidade dupla, ele troca por um anel raro do sacrifício, né? Vamos salvar o Felipe, que tipo, aqui, não, é aqui. Tipo, humanidade não é muito problema pra conseguir. Mas se bem que eu nem uso os anel do sacrifício mesmo, então vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais um item. Acho que eu tenho aqui mais um item. Ah, o Rebish. Ele troca. Beleza. Kit game, ok. Press start, load game, beleza. Beleza, vamos ver, ele troca pelo Q mesmo, esqueci, vamos ver. Uma titanete, beleza. No caso, provavelmente, uma humanidade dupla, ele vai trocar por anel do sacrifício raro, né? Um raro. Harry Ring of Sacrifice. O que é no que a diferença dele pro anel do sacrifício comum é que ele... da Prevent no Scurse, né? Na modição, quando você morre pra modição, você não fica moduçado. É a única coisa que eu morro, assim. Legal. Beleza, então... Eu esqueci só desse paranormal aí de ficar humano, então... Mas eu não vou usar uma humanidade só pra tá caindo aqui. Até mesmo que essa luta não é tão difícil assim, no meu ponto de vista. Pelo menos não leva que enfrentei, enfrentei, não leva uns cinquenta e poucos. É o que eu tô com baixo, mas não deve aumentar tanta dificuldade. No caso da luta é bem aqui embaixo, tá? Embaixo do tutorial tem um outro demônio, pra quem não sabe. Literalmente é outro demônio, demônio mesmo. No caso do que ele fica aqui, beleza? Você dá um pulinho aqui, pronto. Daí você já entra na luta. Pronto, eu vou aqui pro anel. Opa, pera aí. Pera aí que... Que ele tem essência mágica. Que ele tem os paranormal de mágica aqui. Esqueci, eu esqueci, eu esqueci de disparar na lenha. Que ele era mágica. Como é que o senhor tá vivendo, sabe? Minha zunha ainda tá dando. Ah, meu Deus do céu. Nanananananananana. Aff, velho. Olha esse dano que a minha zunha ainda tá dando, mano. Aff, velho. Aff, velho. Olha o dano que a minha zunha ainda tá dando. Pelo amor de Deus. Mano, meu Deus do céu. Na moral, cara. Eu não vou ir na zelo não, mano. Então tá. Mudança de planos. Eu não vou ir na zelo. Não dá pra ir na zelo ainda. Então vamos... Parar de gravar aqui rapidinho. E quando eu voltar pra feririnho que eu volto e dou um jeito de continuar essa limpa aqui. Ah, galera. Pera aí. Eu me esqueci de um negócio. Pra pegar o item em questão, eu acho que eu não preciso matar ele. Eu só tenho que fazer todo o caminho de volta, né? Se eu não me engano. É... Vai ser um pouco mais longo, vai, mas... Tipo, né? Pelo menos a gente não vai precisar matar ele. Daí, em outra ocasião, vem aqui e volta e mata ele, tá? Vamos ver aqui. Vamos já dar... Voltar aqui. Ver a vida. O que? Aqui vai a gente evitar um Black Knight. Se eu não me engano, se eu não me engano, se a gente fazer o caminho ao contrário do inverso, é que a gente consegue pegar lá o que é... A boneca lá, né? Vamos ver. É, consegue. Beleza. A boneca lá, né? É. 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 E aí, dá um heavy attack aí, pra dar um perdinho. Ah, vale, foda-se. Ah, meu Deus, eu não morreu ainda. Aí, agora morreu. Beleza, heavy tem também o Shunk. Ah, tem o importante assim, a gente só vai poder usar esse dele lá no... Vamos lá, lá no ferreiro, vamos, ó. Vou vir aqui, pegar o peculiar don. Peculiar don, né? É, porque não sabe, a gente iria sair aqui, se a gente matasse. Dá até pra ver ele ali, ó. Só que, no caso, não dá pra matar ele daqui. A gente ia sair aqui nessa gradezinha, ela ia ter quebrada. A gente mata ele, ela fica quebrada até, então, tipo, vai. Não, é aqui, aliás, olha aí. Nossa, eu tô bugando a mídia, meu cérebro tá todo bugado hoje. Agora vamos continuar aqui pelo caminho do tutorial, né. Dá um climbing maroto aqui. Beleza, agora eu vou vir aqui pra pegar um anelzinho que vai ser bem importante mais lá pra frente, tá ligado? Eita, aqui, ó. Fora que esse carinha aqui, ele respawna. Apesar dele não ser uma luta difícil, ele respawna aqui. Aquele NPC aqui do começo do jogo, né, que dá o assist flash. Beleza, mas até vamos ganhar aqui um espudinho só. Ah tá, ah, me la tia. Esqueci desse paranormal aí só, né. Vamos lá. Beleza. Foi. Foi. Beleza, aqui tem esse negócio integral, né. Vamos ver aqui. Pera aí, rapidão Pera aí, na moral, papo red Vamos lá, ok Beleza, deixa eu ficar aqui E agora ali no tutorial Tinha um só daqueles capitinhos Agora vai ter dois, né Vamos ver aqui Falta isso aqui Beleza, foi, matei Agora que aquela chave lá que a gente pegou Lá em cima, serve pra abrir essa Gelo aqui Beleza Agora a gente vem aqui Vai ter um anelzinho aqui que ele é muito importante Beleza Husted Iron Wing, ele é Ele é muito, mas muito importante Mesmo Ok, não dá pra Atalhar por aqui Que merda Vamos ver aqui por baixo então, caminho normal Vamos lá No caso se eu for aqui pelo meio Eu vou ter que batalhar com ele Eu não quero batalhar com ele porque eu vou morrer Vamos lá Vamos deixar aqui pra vir bem depois Tipo, lá quando a gente vem é aluno No level 70 Ele vai deixar pra vir aqui Ahn, vamos vir aqui De boa, beleza Pera aí Foi Foi Beleza Todos eles foram pra puta que pariu Ahn Ahn Bora Vamos subir aqui Daí a gente chega ali no linho Ahn Mesmo, acho que mesmo com o 07 ainda assim Eu fico muito fraco pra ele Ahn Porque ele é tipo Ele é por algum demônio Mano Vamos ver só Só por curiosidade Deixa eu ver o que que é isso aqui Aqui Ahn Ah, bem difícil aqui Uma puta que pariu Na moral Ahn Mas é isso então galera Foi só uma Uma coisinha rápida Mesmo, achei que ia dar pra matar o O mósno que acabou não dando, né Mas é isso então galera Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like Para poder dar a informação Se inscreva, compartilhe com os amigos Mas o mais é isso Um grande abraço E valeu